O que vocês estão vendo aí é o dia que chegou essa guitarra, chegou há dois meses atrás, ela deve ter chegado em, nós estamos em novembro, ela chegou em setembro, essa guitarra é isso, essa guitarra chegou em setembro pra mim, é a última guitarra que eu vou receber esse ano da Solar, pelo meu acordo com eles, é uma A16 Coroner, que é uma signature do Tommy Bertelli, que é o guitarrista da banda, eu escolhi essa guitarra porque essa guitarra é uma guitarra top de linha, e ela tem todo o hardware dela, é muito especial, bom, como vocês estão vendo aí, os caras me mandaram também um moletom, bacana esse moletom, bem legal, eles me mandaram umas camisetas também, as camisetas são meio merda, mas igual que tá valendo, as camisetinhas aí, tem uma que é legal, tem uma que é meio merda, assim, estampo assim, é bom. Enfim, tem essa camisetinha aí e tal, anda logo, vai, abre a camiseta, é isso, é, essa camiseta aí é bacana, ficou meio apagada aí, mas, enfim, aí tem uns strap lock manual e alavanca, enfim, vamos abrir, vai. Olha que coisa linda, ó, ó, câmera linda, sensual, um clima aqui da música, sim, essa guitarra é bem bonita, cara, é um visual clássico da Solar, né, ele é preto fosco, chama Black Mate Carbon, e daqui a pouquinho, coisa de alguns instantes aí, alguns minutos, vocês vão acessar aí, como vocês estão vendo, isso daí é um pré-vídeo, antes da estreia do vídeo, do review oficial dessa guitarra, e daqui a alguns minutos, entra o review oficial com o esclarecimento de todos os detalhes e todas as coisas que diz respeito dessa guitarra, entre outras guitarras da Solar, e aonde você pode encontrar elas aí no Brasil. Então, fiquem ligados, daqui a pouquinho, essa guitarrinha aí, review completo, nós vamos fazer um som, vamos tocar, vamos ver como é que ela soa na mix, e é nóis! Beijo a todos, até daqui a pouco!